Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, recebendo hoje nos nossos estúdios o médico Dr. Júlio César Salles. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Dr., muito vem se falando no Brasil, muitas polêmicas vêm surgindo em relação ao agrotóxico. Hoje, a sociedade tem que ter uma atenção especial a alimentos com agrotóxico? Sim, hoje as sociedades endócrinas no mundo todo, principalmente no Brasil, tem levado a uma preocupação muito grande em relação a uma matéria que a gente chama desreguladores endócrinos, que são substâncias químicas ou naturais que simulam os nossos hormônios. Os agrotóxicos têm essa substância. Geralmente são substâncias que simulam o hormônio feminino. Então, como é uma substância que vai desregular o equilíbrio do nosso organismo, é preocupante. O que, para quem tem em casa entender, o que o agrotóxico pode trazer de ruim para o ser humano? O agrotóxico, pensando desse ponto de vista hormonal, ele possui substâncias que são muito semelhantes ao hormônio feminino. Então, com a ingestão desses produtos, a pessoa que adquire acaba tendo mais essa substância. E essa substância vai fazer o que na pessoa? Em meninas, ela causa a puberdade precoce, que é a puberdade antes dos 8 anos. O normal da puberdade da menina é dos 8 aos 13 anos. Então, é um aparecimento de puberdade com 3, 4, 5 anos. Em homens, está associado a infertilidade. Também tem sido associado a nodos de tireoide, a hipotireoidismo. Ou seja, aquele alimento, às vezes, bonito, vou consumir uma verdura que vai me fazer bem, é um efeito contrário, muitas vezes. É, justamente, é o contrário. E é bem assim. Aquele que foi tratado com agrotóxico, ele é mais bonito, chama mais atenção, e aí que mora o problema. O senhor me falou que tem alguns alimentos que são campeões no uso de agrotóxico. É onde a população tem que ficar mais atenta. Isso, alguns alimentos tem um índice muito maior de agrotóxico, como é o caso do pimentão, que, se eu não me engano, chega a 90% das amostras de pimentão tem agrotóxico. O morango é uma porcentagem muito grande, alface. Hoje, a sociedade, ela está em alerta com isso, com o agrotóxico, ela busca produtos diferentes. O que o senhor percebe vendo no consultório? Esses casos já são encontrados aqui em Andradas? O que eu vejo é que isso é muito pouco divulgado, difundido. O que chamou a atenção alguns dias atrás é um projeto de lei da Câmara dos Deputados para que seja liberado o uso de agrotóxico sem tantas imposições. Que até o presente momento, para se aprovar o uso de agrotóxico, é necessário a decisão conjunto do Ministério da Agricultura, do IBAMA, do Ministério da Saúde, da Anvisa. E esse projeto de lei visa que só o Ministério da Agricultura que tem esse papel. E isso vai entrar no mercado muito agrotóxico e, consequentemente, muito mais desses reguladores endócrinos. Esses desreguladores, já encontramos casos de pessoas em Andradas que já sofrem com esses problemas? Há casos, sim, em Andradas, e como no Brasil todo, de pacientes que têm, de criança, puberdade precoce, que é comum, infertilidade, nodos de tireoide. Possivelmente, se não for uma causa grande, ajuda bastante na incidência desses casos. Não só os alimentos, mas alguns produtos que as pessoas usam no dia a dia, tem algumas, alguns na sua composição, materiais que também causam danos à saúde. Isso. É muito já conhecido, nosso meio, um composto químico chamado bisfenol A. Ele é muito usado na fabricação de plásticos, principalmente aqueles que têm policarbonato. Então, é muito comum essa substância em mamadeiras, em recipientes de plástico para guardar alimentos. E quando se pega esse plástico e coloca, no caso da mamadeira, o leite e põe no micro-ondas, em contato com o calor, é liberada essa substância no leite. Então, a pessoa acaba ingerindo. Então, no leite, quando vai esquentar algum alimento no micro-ondas, também é muito presente essa substância no verniz que recobre a parte inteira dos enlatados. Por isso que o ideal é a gente alimentar mais alimentos in natura, né, do que esses industrializados e enlatados. Alimentos enlatados. Encontrou uma lata amassada, esse verniz pode romper e entrar em contato com o alimento? Isso. Como essa substância faz parte do verniz interno, quando a lata está amassada, há uma fratura desse verniz. Ele pode extravasar para o alimento. E aquilo que a gente lembra é que as nossas avós, mães falavam, ó, não compre alimentos que têm a lata amassada. Então, isso tem um fundo científico. Esses alimentos também trazem risco à saúde dos enlatados? Principalmente esses alimentos, e a maioria tem esse verniz interno, que tem esse bisfenol A. Ele é muito estudado e ele, essa substância, é uma das que maiores simulam o hormônio feminino, que é o estrogênio estradiol. A gente pode dizer também que alguns casos de câncer têm ligação com o agrotóxico? É, tem sim. Como o bisfenol A, alguns agrotóxicos têm substâncias também que simulam o estrogênio. E a gente sabe que alguns tipos de câncer são hormônios dependentes, principalmente na mulher. Câncer de mama, câncer de colo de útero, e a incidência tem aumentado muito nos últimos anos. Hoje, o que é a recomendação? Tem uma quantidade de alimentos que já podem provocar essa doença e ser consumido a longo prazo para as pessoas mais velhas, doutor? É, a gente sabe hoje que quanto mais cedo se inicia o consumo, pior vai ser a consequência no final. Então, quanto mais tempo o indivíduo está exposto à substância, maior é a chance de desenvolver essa complicação. As pessoas que trabalham na zona rural, que aplicam esses produtos, têm esse contato também, é um risco, né? É um risco muito grande, porque eles têm um contato tátil, né, pela pele, pela respiração, às vezes podem ingerir acidentalmente, uma exposição muito maior. Hoje, a recomendação que o senhor deixa para as pessoas é procurar alimentos naturais? Isso. Pensando, para a gente evitar o contato com esses desreguladores, em relação aos agrotóxicos, é, na medida do possível, a gente usar alimentos mais orgânicos, né, livres de agrotóxicos. Pensando no bisfenol A, evitar a compra de plástico que tem escrito que é feito com bisfenol A, ou que tem o carbo, é policarbonato. Se tiver policarbonato, a chance de ter esse bisfenol A é muito grande. E, pensando nas latinhas, é, consumir alimento mais in natura do que enlatados. Tá, Jorge, doutor Júlio, eu agradeço a sua participação. Então, a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Começamos hoje na sessão TV Atende com o médico doutor Júlio César Salles. Atende com o médico doutor Júlio César Salles.